Olani, ontem nós lançamos em rede internacional, via satélite para todo o planeta, uma só programação, a nova música do Carnaval. E o pessoal diz que era, mas você lançou na regional, não vai lançar na nacional? É a Carmen que está aí? Pergunta a Carmen se eu posso fazer esse lançamento nacional. Por favor, aguardem. Vai que a gente tem algum problema, né? Pode! Um beijo para a Carmen. Agora quem... É senhor aquela ferramenta? É sua vez hoje. Todo dia, traga aqui. Pronto! Quando você machucar, aí... Não é? Minha filha, aqui na frente, você é hoje. Hoje é você, já sabe como é que é, né? Atenção, Brasil! A música já é um chiclete. A música... Não faça isso. A música já é um chiclete. Ela já está... Os trilhos elétricos já estão ensaiando essa música, as bandas de carnaval. Sabe? O Léo Santana me ligou pedindo para gravar. Eu disse que não, né? O Bel, o Xande também. Quem mais lá, não sei. O Pisserico lá, o Piririco. Então, mas vamos lá. Então, a música do Carnaval do Alerta Nacional, vai! O Carnaval tá aí, a galera tá esperta, todo mundo na folia aqui no bloco do Alerta. Olha só quem vem chegando e balançando esse trio, o coroa e o elenco mais querido do Brasil. Quero ver todo mundo dançando bem animado, e quem não dançar é CPF cancelado. Aqui é alegria, curtição e alto astral. Só não entra maconheiro, se entra vai levar pau. Joga a mãozinha na cara do maconheiro. É pau, é pau, é pau, é pau e tome pau. É pau, é pau, o maconheiro leva pau. É pau, é pau, é pau e tome pau. É pau, é pau, o maconheiro leva pau. Joga a mãozinha na cara do maconheiro. É pau, é pau, é pau, é pau e tome pau. É pau, é pau, o margonheiro leva pau É pau, é pau, é pau, então me pau É pau, é pau, o margonheiro leva pau Respire, releve, cante, ensaia Dois minutos pra acabar Vai você, depois, né? Vai você, vamos lá, vamos lá Toca a música! O carnaval tá aí, a galera tá esperta Todo mundo na folia, aqui no bloco do alerta Olha só quem vem chegando e balançando esse trio O coroa e o elenco mais querido do Brasil Quero ver todo mundo dançando bem animado E quem não dançar é CPF cancelado Aqui é alegria, curtição e alto astral Só não entra maconheiro, se entra vai levar pau Joga a mãozinha na cara do maconheiro É pau, é pau, é pau, é pau e tome pau É pau, é pau, o margonheiro leva pau É pau, é pau, é pau e tome pau É pau, é pau, o margonheiro leva pau Joga a mãozinha na cara do maconheiro Vai! É pau, é pau, é pau, é pau e tome pau É pau, é pau, o margonheiro leva pau É pau, é pau, é pau e tome pau É pau, é pau, o margonheiro leva pau Ê, eu já estou imaginando a polícia trabalhando e o pessoal ouvindo essa música Não é não? Não, não, é O pessoal, eita, a música do velho pegou, é Verão? Ah, eu acho que a polícia chegou, só é É pau, é pau, é pau, é pau Senhoras e senhores, fiquem com o Rede TV News Amanda Klein com aquele charme E Augusto Xavier com aquela elegância Amanhã tem mais às 18 horas Segunda-feira ou já sexta-feira Amanhã, sábado, é folga Bom final de semana, que Deus abençoe sua casa e sua família Tchau, até segunda Tchau Não é pouco não